Ah, que sensação estranha Ai meu Deus, é uma porta Se abrindo com uma garotada de azul Ah, que? Por que não? Hum, o que você acha, inimigo? Surpreendido? Isso é um desfile para garantir que você não desculpe a sua reabilitação. É para que você faça para fazer execuções. Nós chamamos de alarme de fusão. É um sistema de alerta que te diz quando você está se arrumando com seus atos. Quando você ouve esse som, as primeiras coisas na sua mente devem ser esse lugar e execuções. Você deve se tornar mais forte por causa da sua reabilitação. Execuções serão muito mais severas quando o alarme está se arrumando. O resultado disso é que qualquer fused personas serão mais fortalecidas. Mas, mais mais execuções que você faça durante o alarme, mais mais maior a chance de um acidente ocorrer. Com isso em mente, você deve se preparar mais do que o usual enquanto faça execuções no meio de um alarme. O alarme vai se arrumar depois que você já teve passada de várias lutas repetidas. Faz certeza que você vem aqui quando você ouve isso. Entendeu isso? Bom, melhor. Você é melhor usar o alarme de um acidente. Bem, então. Continua a se dedicando à sua reabilitação. Como queira, Igor Como queira Muito bem E assim nós somos apresentados Ao Alarm Time Persona Seac Royal Obrigado por falar o nome de novo, Caroline Que é basicamente o momento na Velvet Room Que você vai encontrar pra fazer fusões De resultados bem inesperados O meu conselho é que vocês façam Uma fusão de um personagem que vocês querem muito No início Do Alarm Time, ou seja, o primeiro personagem Que você vai fazer fusão seja O que você quer que seja muito forte Porque as chances de ser um resultado ruim São praticamente nulos Então você vai se dar muito bem Se você aproveitar esse Alarm Time De forma inteligente Eu quero aqui a Phoenix Super forte Porque eu vou usar ela pra uma fusão Então nós vamos usar aqui A Nakumara E o Eligor Pra poder fazer a Phoenix Com o Jaroma E outras Skills também aqui Primeiro nós vamos Escolher aqui O Inherit do Trait Ah Acho que pode ser o Battle Pass mesmo O que realmente interessa é agora Eu não tô com muita preocupação Porque quando você está no Alarm Time Você tem todos os slots possíveis Pra colocar Skills O que é ótimo E tudo que eu preciso aqui São de três Skills Taro Kaja Miria E o Sharp Student De resto Ahm Eu não preciso me preocupar muito Com outras habilidades Tem uma ali embaixo Que eu vou usar com certeza Mas antes deixa eu ver Skills ofensivas E voltante Definitivamente eu não vou usar Nessa batalha Mas o Mardis Talvez Quem sabe Eu não sei Eu tenho que encher esses slots Vamos botar logo o Sharp Swords Porque essa habilidade Vai ser muito importante Ahm Pelo menos eu acho Eu vou ver depois No resultado final Se eu vou querer ela Pra mim ou não Importante Tenho a Phoenix Se vocês quiserem Ir para essa próxima batalha É É a dica que eu posso dar Se vocês quiserem Seguir o que eu vou fazer Na próxima batalha Que vamos enfrentar agora Nesse jogo Então Eligor Nekomara Muito obrigado Pelo seu sacrifício Ele não vai ser em vão E aí está ela Phoenix Persona que eu não usarei Mas basicamente Nós temos agora a opção De mudar duas de nossas habilidades Para algo que O Alarm Time nos oferece Que é A maravilha desse negócio Ele pode mudar totalmente As habilidades Para algo bom ou ruim E geralmente Na primeira fusão Ele muda para algo muito bom Então vamos mudar o Freyla E uma Garu Aqui para poder ter algo Uma skill diferente delas Apenas vai em frente Mude para Defense Master Holy shit Ok Eu poderia estar mais feliz Essa é a maravilha Do Alarm Time Pessoal Eu não consegui O De Aroma Que era o que eu queria Também Eu vou colocar ele No lugar do Dream Needle Eu não preciso do Dream Needle Cara Ah E ela aprende o Recar Logo no nível 23 Eu achei que eu teria Experiência para isso Mas eu não tenho Ah Que droga Ok Tudo bem Não tem problema Bom Agora que nós fizemos isso Se eu usasse a Phoenix De novo Que foi um Persona Que eu usei Que está meio com o DNA De ser usado No Alarm Time Digamos assim Eu teria um resultado Completamente diferente Porém A Caroline acabou De dizer Que nós podemos Ter um resultado Desesperado Perigoso Se usarmos ela Para fazer uma fusão Então Significa que as chances De ter um resultado Negativo Um resultado Que você não quer Geralmente Em uma fusão São bem altas O que significa Que nós vamos ter que Tirar o Alarm Time Agora Se quiser fazer uma fusão Dependendo do que você Fizer no Alarm Time Com o Persona Que você usou Recentemente Agora de primeira Você pode ter um resultado Diferente Como eu disse Então Como eu não quero Ter nada inesperado Aqui Eu quero ter a Phoenix Com os status Que eu peguei Eu vou desativar O Alarm Time Porque Não vai ser Eficiente pra mim Eu vou querer Eu tenho A noção das skills Que eu quero agora Para as próximas Personas Que eu vou fazer fusão Então É Eu me enrolei Todo pra falar Mas Apenas desligue O Alarm Time Caroline Eu amo Esses efeitos sonoros Aqui Completamos Um passo Desse guia De fusões Maluco E agora Para o próximo Nós iremos fazer O que de fato Está em um certo guia Eu Não vou mentir Pra vocês Quando eu digo Que Eu pesquisei Um pouquinho Mais a fundo Do que nas outras Boss Faces Para fazer essa Do Kaneshiro É um pouco Mais complicado Do que as outras Principalmente No Royal Então É Eu vou abrir Espaço aqui Despeçando alguns Personas Para poder fazer fusões E como eu ia dizendo Tem um guia na internet Que se você estiver Procurando Por Como derrotar o Kaneshiro Você provavelmente Vai se preparar com ele Que diz Claramente Que seria uma boa Se você tivesse o Sandman Devido Devido a uma habilidade Muito específica dele E realmente Ele é um persona Muito bom Para essa batalha Contra o Kaneshiro Principalmente Por causa do Royal Não se enganem Você vai criar o Sandman Se você estiver no Royal Porque ele tem uma habilidade Muito útil Uma habilidade Chamada Dorming Rush Que é um dano físico Dado a todas as Shares da batalha Além de aplicar Uma pequena chance De dar sleep Nelas Porém O que realmente Brilha nessa habilidade Estando no Sandman É o fato dele ser um persona Com muita luck Ou seja As chances dele Aplicar o sleep Mesmo com a habilidade Sendo de baixa Chances Ainda é muito alta Principalmente no Royal Que as habilidades Foram buffadas Com o luck Então É Nós usaremos ele Mas não do jeito convencional Não do jeito que o guia Pelo menos diz Que é pra você simplesmente Fazer a fusão dele E usar o Dorming Rush Que nem um maluco Nós iremos fazer a fusão dele aqui Com o Regents Pra poder conseguir Algumas habilidades Não é muito necessário O Regents Em si Eu só to usando Porque ele achara Que eu preciso Pra fazer essa fusão Poderia fazer qualquer outra Desde que eu tenha As habilidades Do Sandman Já de Padrão Já de Habilidades de falso dele Já é mais do que o suficiente Ok Sandman Seja bem vindo à equipe Mas não por muito tempo Carinha Você vai conseguir o Sucunda Que é uma habilidade Muito útil também Para nós Talvez eu não use ela Nessa Batalha em si Mas Agora sim Que a coisa vai começar a brilhar Iremos fazer Com o Phoenix E com o Sandman Raksasa Uma Xero Resistência Enfrentar o Kanashiro Que você vai eventualmente Se você estiver jogando esse jogo E apenas tem ele Lembrando Se você quiser enfrentá-lo No Royal Onde a batalha é um pouquinho Diferente do Vanilla E agora sim Behold Raksasa Cara como eu amo esse Persona Ele vai ser Tão roubado aqui Que eu não consigo Eu não consigo segurar A minha emoção Para poder usar ele E simplesmente Destroçar o Kanashiro Mas sim Estamos de volta aí Fizemos um bom trabalho hoje Ainda tem duas coisas Que eu quero fazer Para o meu Raksasa Mas depois eu falo para vocês Ó Quando é que vamos enviar O Kanem Card? É Quanto mais ser melhor Eu acho Nós não temos a certeza De que ele vai manter A sua promessa Afinal O que você acha Sobre isso Makoto? Honestamente Eu Não consigo esperar Eu quero dar um fim A esses crimes O mais rápido possível Legal Eu também Cara Melhor alcançar vocês Vocês estão super afim De batalhar Nós serão prontos Quando vocês estiverem Yei Uh Conseguimos coisas novas Vocês fizerem Assistam o episódio De membros Pessoal Bom Cara Eu não posso chamar Kawa Kamina Infelizmente Eu ainda não estou Nível 10 com ela Bom Tem nada aqui Que a gente possa fazer também Eu estou super cansado Eu vou colocar já O equipamento Que eu consegui aqui Para o Jack E para o Yusuke Aliás Para o Ryuji Exatamente Eu consegui aquele equipamento Fazendo também Um descarte Do Matter Para conseguir Um equipamento novo Para ele Que é um equipamento bom Loja lá Alguma coisa Façam isso Se vocês quiserem Também É só opcional É um equipamento bom Eu posso carregar Minha plantinha Não Eu não posso Então significa Que eu só vou dormir Se bem que não Pera Eu tenho um poster Para colocar aqui Que eu ainda não mostrei Para vocês É Tinha esquecido Completamente disso Vamos colocá-lo aqui Idle poster Olha só Eu me pergunto Quem é Essa pessoa Será que ela teve Uma versão Remasterizada Para computador Recentemente Bom Eu não sei Mas Ela é bem bonita Diferente da parede Onde ela está Que está meio encardida Mas enfim Espero que você aproveite A vista Senhora Bom Vamos dormir agora E será que eu consigo Será que eu consigo Sonhar em alguma coisa Seria ótimo Se eu pudesse sonhar Antes do palco Yes Eu tive um sonho A Kasumi Me preparou comida Meu Deus É um sonho Se tornando realidade A Kasumi Fazendo comida Para mim Eu me sinto mais próximo Da Kasumi Ai meu Deus Quem não iria querer Sonhar com a Kasumi Preparando comida Para você E aí E aí E aí Ah é Nós Já sabemos Onde está o tesouro Né não Ai meu Deus Então qual o plano Você quer enviar o calling card Cara Eu diria que sim Eu quero Mas Eu quero ver se tem algum confidence Antes Querendo sair comigo Sabe se vale a pena Sair com ele e tal Bem nós ainda temos tempo Me avisa Quando você quiser Mas vê se não demora Para decidir Viu Tá bom Ryud Tá bom Já sei Eu tenho que enviar o calling card Essa pressão Por ser o líder Dos Phantom Thiefs Olha aí Olha aí Tem gente querendo falar comigo também Posso sair com eles Não Eu não posso Só o Yusuke Querendo mandar o calling card Maldito calling card Vamos ver se tem de fato Alguém interessado Em um pedacinho do Jack Ó Maruki A Takemi Hum Eu meio que quero subir o nível com a Takemi Ahn E agora Eu vou ter outras oportunidades No futuro de subir com ela Ao mesmo tempo também Vou ter outras oportunidades De enviar o calling card Mas eu quero um episódio Subindo de nível com a Takemi Não enviando o calling card Eu quero enviar o calling card Isso vai ser mais interessantes para o vídeo Ai que saco Oh, Ryuji, hello Ah, hey, hey, Makoto Hmm Is something wrong? Nah, nah, it's nothing Well, it definitely doesn't seem like it's nothing To you Uh, so I've been doing a little thinking And, uh How do I put it? Uh, uh I guess I was thinking about coming up with a new move Like, uh, special tag team move Kind of thing So, I got this idea while playing a video game And, um It's a move that's gonna need your help My help? Unknown Know what? Never mind I just saw something like it in the game And thought it'll look cool When I try to say it out loud It seems too insane Insane, huh? Então, em outras palavras, você pode ter vindo um ataque especial que desculpeçou qualquer dos nossos passos anteriormente. Eu... o que? Por que não me diga sua ideia? Por que você descreveu, deve ser uma boa coisa. Uh... tudo bem. Só... não me engança, ok? Eu entendi. É tão louco, certo? Sim, eu estava brincando. E... por favor, esqueça o que eu disse. Isso pode funcionar. Uh, sim, isso pode funcionar. Espera, o que? Mas se nós fazer isso, nós temos que nos empurrar mais difícil do que antes. Você acha que você pode continuar? Sim, senhor. Nós vamos mostrar eles o verdadeiro significado de dor. Nós devemos ir agora, mas não quero que todos os outros esperam. Sim. Ah, Jack, se liga nisso. Eu estava falando com a Makoto mais cedo e tal, e nós tivemos uma ideia irada para um golpe. Ah... irada? Digo, não é tão ruim. É um pouco difícil de explicar em palavras, sabe? Ah... Relaxa. Eu explico tudo. Tá legal. O plano é o seguinte. Ah, isso acabou de... Ah, a estrela não está brilhando. Então reagiu igual quando eu e a Eliriana estávamos falando da última vez. Ela não reagiu assim nas outras vezes. Eu não sei como isso funciona. Ao invés de garantir desejos, ela... Parece que só ajuda. Bom, desde que isso nos ajude, eu fico feliz. Vamos tentar fazer isso quando tivermos a oportunidade. Deixa eu acertar o meu timing, tá legal? Pode deixar. Ok. Yay, liberamos o showtime da Makoto e do Ryud. Ok. A longa espera finalmente chegou. É hora de mandarmos esse calling card. Eu acho que deveríamos mandar o calling card. Agora a pergunta é... Como entregamos o calling card para ele? Sim, nós não sabemos onde ele vive. Por que não usar o mesmo método como antes? O que é que você pode mandar o song card? O que é que você pode mandar o seu cuirinho aqui? Quanto não se preocupe, ela vai pensar em um... O que é que é isso? Rain, ah... Eu não suporto o maior da chuva. Não ver nenhum cliente para cá. Eu sempreer agradecer a você fazer uma promoção durante a chuva, sei lá. Então, o que aconteceu com o calling card? Ah, Makoto e Ryud estão cuidando disso. Ela deixou bem claro que não teria problema nenhum Que a gente não precisava se preocupar Hum Me pergunto quais são os planos dela com ele Alguém ficou sabendo de alguma coisa dos dois Ahn Nadinha Mas deixa com eles, eu confio muito neles Pelo menos na Makoto Tenho certeza que vai ficar bem Diz que a Makoto esteja no caso É, eu também penso assim Eu estaria preocupado se fosse só o Ryuji, sabe? É, o Ryuji ele cuidou no primeiro caso É, você tem o ponto Suponho que iremos descobrir essa manhã de qualquer forma Por hora Vamos apenas descansar Aham Até mais Finalmente vamos atacar amanhã Cientifique-se de se preparar Precisamos estar em nossa forma máxima Pode deixar, Mona E para isso Eu preciso estudar um pouquinho Bom, na real Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui hoje Eu não posso sair, isso é óbvio Acho que eu É, sabia que ele não ia deixar Acho que eu vou apenas fazer alguma coisa aqui Para aumentar meus status Talvez Posso malhar Não, calma Talvez seja melhor Eu posso ver o DVD Eu posso ver o DVD Hum Mas eu quero aumentar meu Kynes Eu quero estudar Eu acho que é melhor aumentar meu Knowledge Pelo menos agora Eu não sei Tá chovendo, então Eu vou ganhar um bônus de Knowledge Se eu estudar enquanto estiver chovendo Abre-se 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 Uau! Bem, então... E aí Desculpe, senhor, mas eu encontrei isso no carro. Há algo escrito nela. Hum, lê isso. Hum, mas... Eu disse, lê isso! Ahem, Sir Junia Kaneshiro, o dinheiro-devouro de gluttony. Você indulge em scamming outros com métodos horrendosos que exigem minores exclusivamente. Nós decidimos fazer você confessar todos os seus crimes com sua própria boca. Nós vamos tomar seus desejos distorados sem falta. Não desculpe, do... The Phantom Thieves. Não é isso ruim? O que é isso? Se algo aconteceu com você... Eu quero dizer, se os líderes descobrem sobre isso... Não percaçam seu tempo preocupando com essa coisa desculpa. Só mantém quieto por agora. Mas... Isso está postado em toda a cidade. As pessoas estão falando sobre isso online, também. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Sim, senhor. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Phantom Thieves, não me lutar. Shibuya! Uma boa ideia, não é? Segundo a natureza teatral, Karashiro deve ter contato com isso. Você realmente é os braços da operação do Phantom Thieves. Ryuji, você deve seguir o exemplo dela. Uh, sabe, eu sou a pessoa que foi postar em todos os lugares, certo? Eu até tive que se vestir, para que eles não me notariam! Vem agora, não temos o tempo para chit-chat. Deixe-nos ir embora. Você está indo contra um verdadeiro criminoso, essa vez. Esse diabo não vai nos impedir agora que temos nosso novo membro. Makoto, você lembra como tudo isso funciona? Uma vez que nós roubamos o tesouro, o palácio vai cumprir, e o coração do Palácio vai mudar. Uau, você conseguiu tão rápido. Eu acho que Ryuji ainda está lutando para compreender tudo. O antigo está morto. Makoto, o sycophante, está morto. E os adultos corruptos que controlaram ela estão seguindo. Parece que você está morto. Tudo bem, Joker. Dê-nos o sinal. É o showtime. E esse dia finalmente chegou. É hora de pormos nossas mãos no tesouro de Junior Kalashiro. Mas antes, você já sabe. Não seria a mesma coisa se não colocássemos isso daqui um pouquinho mais apimentado na dificuldade Merceless. E agora sim, somos prontos para enfrentar essa próxima boss fight. Depois de muitos preparativos que eu já já mostro para vocês. Vamos lá, Fatal Thieves! Depois de muito tempo passando por esses desafios para abrir mais cofres. O caminho está finalmente aberto para nós. Só nos esperando lá embaixo para pôr as mãos no seu tesouro. Kalashiro, se prepara! É o Karen Shiro. Ele estava esperando por nós. É, pode apostar. Vamos lá, Karen Shiro. Há quanto tempo. O que diabos? Um segredo? Isso não foi a última vez que chegamos aqui. Ele mudou toda a sala tão rapidamente. Acho que esse palácio não é um banco para nada. Olá! Bem-vindos a minha cidade privada. Estou surpreso que você conseguiu isso aqui vivo. Parece que você está bastante sorte. Estou surpreso. Estou surpreso. Estou surpreso. Estou surpreso. Vamos mudar o seu coração e fazer você confessar tudo o que você fez. Isso vai salvar todas as pessoas que estão sofrendo por causa de suas agências malas. Até a polícia estão lutando para lidar com você. Então isso vai fazer o público acreditar em nós também. Os poderes que estão trabalhando com os que estão debaixo para o dinheiro. Como a hierarquia do mundo. Apenas acertar seu sucesso como uma raça da minha criação. Você nunca vai concordar com isso. E a hierarquia? Você tem que sair da sua mente. Tudo isso foi forçado em mim também. Você sabe. Eu passei por merda até que eu saia de fora das dregas. Agora é meu turno para profitar em todos os outros. Apenas... Você acha que não é que você está voltando com as pessoas erradas? Que cara de maldade. Não importa se você está limpo ou frio. Apenas os poderes virem por cima. Os poderes e os inteligentes derramam os pobres. Isso é o ordem natural das coisas. Esses brancos que acham que você conhece o mundo através do que você lê online. Vai fazer o perfeito. Isso é verdadeiro. Ele está imensurado. É sempre os erros que se tornam. Os erros que precisam pagar por suas erros. E se esses erros não aprendem... Ou eles precisam ficar com os erros. Você já vai citar isso? Acho que não há muito sentido em dizer nada para você, erros. É onde o meu leitura finalizou. Agora então, espero que você esteja pronta para trabalhar com os escravos aqui para o resto de suas vidas. Isso é maravilhoso. Eu tenho que espetá-se em todos vocês. E ativar todas as pedras. 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 Não há nada. Ah! 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 HAHAHAHA! AYE, HERE WE GO, YA PIECES OF SHIT! TRY ALL YA WANT, BUT I AIN'T GONNA FORGIVE YA! Being young is such a crime. They're naive, they're reckless, and on top of that, they don't even realize how stupid they are. Now I couldn't just sit back and not cash in on those idiots, right? Time to roll out! Here he is! My guardian robot! A pig? A pig? You can't, yo! This is my timeless, wide-modal defense of the Lefanoid, Pinytron! Don't give me the real background, you know! It's time for you all to go to him! Dammit! I didn't expect he'd have something like this up his sleeve! Joker, make sure you have us regroup if you think we're at a disadvantage. That thing's a giant. If it attacks us while we're at low stamina, we won't survive. Get him, Joker! This money-grubber is getting a one-way ticket to redemption! And here we are! And here we are! In front of the responsible for extorting half of the Shibuya with his charges. Junior Kaneshiro! And here we go! 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 LEADERE da route of Turn1 Jonạn! In the fire run run! And here we go! You're brat! You will remember... You will lose some damage in this Welt and break, but okay! If you're still losing, maybe you've got homeschooled, you're still losing out! por causa do meu Rock Sasha quando ele faz mas tudo bem, vamos usar o Giant Slice aqui dá bastante dano nele e agora o Varja Blast da Makoto também nesse turno você só vai querer aproveitar os seus buffs e rebuffs que você usou no primeiro turno pra poder dar o máximo de dano possível nesse cara você vai ver que essa batalha não vai ser tão fácil quanto parece principalmente na segunda etapa dela eu vou te contar todas as coisas não vai ser capaz de fazer Super B.I.P. 4 cria tudo que você quer, mas eu não vou te esquecer ele transformou? não me diga que ele vai nos entrar cuidado, um grande vai vir um turno apenas defenda com todo mundo na sua parry não deve dar muito dano a sua habilidade a não ser que você esteja na dificuldade mais alta do jogo ah, pera meu deus, a Makoto mal aguentou como é isso? eu não posso nem falar porque o quão assustado meu Minitron é ah é legal, nosso Rakuka já acabou ele ainda tem um turno de Rakundo e Tarunda o que não vai ser muito útil aqui pra nós o Tarunda porém nós vamos gastar todos os nossos turnos aqui pra dar o máximo de dano possível na verdade é melhor eu curar a Makoto porque ela não tá na melhor dos HPs e quanto ao resto você pode atacá-lo eu acho que o Tarunda não seria muito útil aqui agora com o turno do Ryuji eu poderia pensar em usar o Rakukaja ele perdeu também o Rakukaja eu poderia pensar em usar o Tarukaja aqui em um dos dois mas no próximo turno o Karenshiro não vai nos atacar então vamos apenas dar o máximo de dano aqui que nós pudermos e aí está fim dos seus debuffs super vip form mais uma vez é ele vai spamar essa habilidade se não fizer alguma coisa é O que é que ele vai nos derrubar de novo? O que fazemos? Devemos tentar distrair Kaneshiro? Como você sabe, Kaneshiro é um monelhão. Tôsse um item expensado em seu caminho pode trazer sua atenção e serve como distração. Vamos tentar, Joker. É o seu nome, o que item vamos trocar. Ok, vamos lutar ele com algum tipo de item. Certo, e nesse momento você vai ter que ser um pouco decisivo agora. O que você acha disso, Joker? Isso pode funcionar, talvez. Como é isso? Eu tenho dúvidas sobre sua eficiência, mas... Vamos tentar lutar... É super caro. Meu Deus, como eu te odeio, Ryuuji. Basicamente, usem o item que ele recomendar. É o item certo pra isso. Ele vai sempre recomendar o item mais caro. O que é isso? Ele tem uma chance de algo mais caro. Então, colete-se, Digitron. Right away. Tchau, tchau! E nós ganhamos dois turnos extras O que vai nos permitir usar o Raccoon Aqui agora, além de outros debuffs e debuffs Porém, no turno da Makoto Vamos apenas destourar o Varja Blast nele Pra poder dar mais dano No turno da Anne Eu vou usar o Adlao, eu posso usar o Tarun da outra hora se eu quiser Ryuji, você pro outro lado Dê um Tarukaji assim mesmo Cara, você merece, você vai dar muito dano daqui pra frente Esse é o custo do nosso Beauty Chain Um item muito útil Que se você me perguntar Vale muito a pena por dois turnos extras Para poder atacar esse maníaco Por dinheiro cretino Que vai tomar muito dano agora Seguido pelo Ryuji com o Rampage Que eu espero que dê três hits Maravilha Ok, foram os três Eu não esperava que ele fosse derrubar o Ryuji assim Essa habilidade não dá muito dano Mas acho que por causa dele estar sem o Taruna Também colabora com esse dano todo Bom Nossa equipe não tá com o melhor HP de todos Então Eu vou fazer uma estratégia um pouco diferente aqui Vamos gastar os nossos turnos Pra poder fazer o que precisamos Dar um pouco de dano com o Varja Blast Dar o Taruna nesse cara pro próximo turno Não ser um problema para nós O Ryuji como é o último turno Nós usaremos o Hugoku e o Apple Hugoku e o Apple Quer dizer E assim nós vamos curar todo mundo Pra trazer todos de volta a vida E não nos preocupar com o Fear Gas dele Que é uma habilidade um pouco chata A gente só pode esperar que ele não acerte ela Por favor, não acerta isso Por favor, não acerta isso Por favor What? Ah Só pode estar brincando Ok O Joker ter o Detox é muito bom Mas todo o resto da equipe ter tomado isso aí Não é ridículo Ele acertou todos nós Basicamente com o Fear Nós temos 50% de chance De acertar ou não a habilidade Então É meio Que na sorte aqui agora Parece que não estamos com muito Pelo menos Um Rampage do Ryuji pelo menos Desconectou Isso vai dar 3 redes Não, só deu 1 Cara, que droga Nós perdemos um turno inteiro aqui Ele vai usar o Missile Party Aguenta em firme, pessoal Não deve dar muito dano na gente Ok E o Joker ainda conseguiu desviar Sem problemas E agora eu vou diminuir sua defesa Pra poder dar mais dano Eu espero que o turno dá uma conta Maravilha Ela perdeu já o Fear Só durou um turno Vai, o Jabless agora Toma isso Próxima Ele dá dano Ah, uma coisa Também não está na melhor situação de HP Então vamos usar o Champions Cup Pra aumentar o seu dano E HP também No próximo turno Você vai fazer estrago, garota Vamos com o Rampage Mais uma vez Acerte os 3 hits Por favor, conecte Droga, ok Ele perdeu o seu Tarunda Ele ainda tem um turno de Raccoon Eu não sabia disso Mas ele vai usar mais uma vez Fear and Gas Eu tenho que esperar Que ele não acerte todo mundo de novo Por favor Não Ok Ainda é ruim ele ter acertado duas pessoas Principalmente a Anne Mas Ei, pelo menos Nós estamos vivos aqui com o Joker e com o Ryuji Vamos usar agora o Rakukaja Esperar Não, calma Eu posso só tentar usar o Freyland nesse cara Se eu acertar isso vai dar muito dano Maravilha Isso deu muito dano 107 de dano Nada mal, Makoto Aguilar agora Não deu certo Tudo bem No turno do Ryuji Ele tá sem o Tower Kaja Mas o Rampage ainda assim deve dar um bom dano Se conectar os 3 hits 2 hits Tudo bem Eu consigo trabalhar com isso Merabolic Wave de novo Se todo mundo aguentar firme Boa Ok Agora todo mundo A Makoto e a Anne na verdade devem perder o seu Fear Eu vou usar o Giant Slice mais uma vez Deve ser o suficiente pra derrubar ele agora nos próximos turnos que nós temos Vamos usar o Freyland Isso deve ser o bastante, não é? Não, ainda não Ok Nesse caso Vamos usar o Aguilau Eu espero que isso seja dando bastante Foi Perfeito Meu Pegatron Isso é isso Eu só vou lidar com esses busters mesmo Through the power of cash Ha, o que é? Eu pagarei esses caras E agora Eles vão te secar Você gostou disso? Eles são super duper poder Oh, isso é super duper blind Ha, 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 ha A totalmente invincível wall Oh, como é isso se lidar com nós mesmo? Ei, galera Os números podem crescer, mas não podemos deixar isso nos entrar Vamos fazer isso E essa é a segunda parte do combate Nós temos que torcer para que ele não conecte Minha nossa Ok, isso é muito perigoso Não, Makoto Droga, cara Ih, você tô indo ainda por cima Ok Não é a melhor situação de todas Mas ainda bem que nós temos o Rakshast aqui com a gente Pra resistir todos esses danos físicos Era por isso que eu precisava desse Persona aqui no Joker E agora eu não tenho jeito É por isso que eu trouxe o Dorming Rush do Sandman Para deixá-los assim They blocked that? Come on I told you they're an invincible wall, right? Welcome to the power of cash Booyah! Hmm, that shield move is a real hassle We can try to take down those minions But Kanashiro's not lying when he says they're tough In that case, why don't we just put them to sleep? They're not awake, they can't get in our way We'll leave the tactics to you, Joker But I don't think it's a bad plan myself É, eu já tô bem ciente do plano, Mono Não precisa repetir duas vezes Agora no torno do Ryuji eu não tenho escolha Eu tenho que ressuscitar alguém É o meu único item de ressuscitar que eu tenho pra essa batalha Revival Bid Vai para você, Makoto Desde que o Joker esteja bem aqui Eu posso ressuscitar outras pessoas Ele só não pode acertar Ok O Joker está bem Porém nós perdemos a Makoto de novo, não foi? Não, foi o Ryuji que ele focou agora Por sorte, os outros ainda estão dormindo O que nos dá um turno pra respirar Mas não é o suficiente ainda Eu vou começar a gastar muito do meu SP agora No turno do Joker e no dos outros também E é por isso que você precisa de bastante item de SP pra essa batalha Se for necessário, você vai gastar muito deles Porque saiba que essa fase do combate vai ser bem devagar Legal, o que é que eu posso fazer aqui? Uou, espera, eu tenho uma habilidade Eu tenho um item de curar, de ressuscitar, quer dizer Maravilha Eu não sabia desse item Bem 10 Eu não sabia que eu tinha ele Ok, então Todos estamos bem agora O que significa que eu posso usar o Ryuji ou o Apple Isso vai curar todo mundo de novo Maravilha Ok, ok Estamos de volta ao jogo A Makoto pro outro lado ainda está dormindo Ele vai usar o Lula bem de novo Erra, erra Ele errou Mas ele ainda tem o Snap Ele vai acertar a Makoto porque ela estava dormindo Droga Mas não tem problema Temos o turno do Joker aqui justamente para isso Foi por isso que eu precisava do Rikarm De qualquer jeito possível aqui nessa batalha Vamos ressuscitá-la mais uma vez Makoto, volte para nós E você não pode ficar fora desse combate E agora Vamos usar o Varja Blast Aproveitar que eles já estão dormindo E acertar dois técnicos neles Em seguida Usaremos o turno da Ann pra tentar pôr o Karangiro para dormir Porém, infelizmente, essa Shadow vai trancar para ele Mas agora que ela está dormindo Ela não pode fazer muita coisa Vamos acertar o Rompage Meu Deus, isso vai nos dar um crítico Nice Ele derrubou aquela Shadow Bom trabalho, Riyud Agora nós podemos passar para a Ann de novo E cara Isso não vai dar dano nele Porém, vai nos garantir um Dormina no Karangiro Que é muito Muito importante para essa batalha Nós temos que deixar ele dormindo Para ele não acertar o Lula B Ou o Snap sequer Makoto, aguenta firme Minha nossa Aí vem essa outra Shadow Aguenta firme Não Ok Ela não aguentou muito Mas eu aguentei Eu ainda posso ressuscitá-la Ou eu posso simplesmente ir para outra tática aqui nessa batalha Eu vou ressuscitar a Ann Porque ela é uma peça-chave desse combate Todos aqui serão bem importantes De todos aqui A Makoto seria o menos importante Mas ela ainda é muito útil Porque ela tem o Curar E o Varja Blast Para acertar em momentos técnicos Então agora no turno da Ann Como aquela Shadow do Karangiro já está em Dormina Tudo que eu preciso fazer aqui É ir com calma Eu vou usar o Dormina Nessa Shadow aqui do lado Porque ele dá muito dano Como já deu para ver Aquela outra Shadow ali Ela só serve para tancar mesmo Não dá muito dano Ryuji Acaba com eles Nossa senhora Cara Ele acertou os 3 hits Ok Foi um técnico ainda por cima do Karangiro Agora Com o Joker Eu posso dar outro técnico Se eu quiser Eu vou usar o Dormin Rush aqui Para botar essa Shadow para dormir Maravilha Funcionou Karangiro ainda está dormindo Ou não Não Ele ainda está dormindo Maravilha Todos estão dormindo O que significa que nós temos um turno de graça aqui para usar Eu vou usar com certeza o Giant Slice Para poder dar um 196 de dano nessa Shadow Agora o Varja Blast Com o Zeke Com o Damakoto Isso deve destruir eles Cara Que incrível Eu vou passar agora para o turno do Joker mais uma vez Porque o Battle Pass No Rock Chassa Eu não sei se vocês se lembram Mas tinha uma afinidade com a Trade Que dava muito mais dano no Battle Pass Seguindo agora para o turno da El Eu tenho dormindo Para poder usar Não Karangiro mais uma vez Que está caído Não conseguimos alcançar ele Não Nós conseguimos sim Maravilha Rompage agora do Ryud Isso deve dar um fim A uma das Shadows Que é um dos nossos maiores problemas aqui Karangiro A sua batalha já era Você não vai conseguir fazer muita coisa Aumentando a defesa dessa Shadow Cara Eu sinto muito te informar isso Ele vai atacar agora Não foi dando o suficiente Agora no turno do Joker Eu tenho que usar mais uma vez O Dormin Rush Para botar essa Shadow para dormir Funcionou Maravilha E agora no turno da Makoto Vamos só botar essa Shadow Para tanquear Ou melhor Calma Eu posso dar o Rock que haja Não Vamos apenas dar dano Eu não estou nem aí para os buffs agora Eu só quero destruir essa Shadow do lado Não foi suficiente para derrotar ela Porém Dormindo agora nessa Shadow Maravilha Ele está dormindo Foi Que significa que o Rompage Agora vai acertar as duas Shadows de uma vez E destruir A Shadow Guarda costas do Karangiro Só sobrou ele agora Não temos o que temer And Acaba com isso Com seu Dormina Por favor Maravilha Vai nos garantir um técnico Ou talvez um crítico Olha por cima Karangiro É bom você segurar Porque agora Eu tenho tudo que eu preciso Eu apenas vou Tentar Hum Eu poderia aumentar o dano de todo mundo Eu tenho uma Eu tinha quase certeza que eu tinha o item aqui Que dava taroucagem para todo mundo da minha equipe Eu posso estar vendo ele passando direto Eu não sei Ah Eu estou muito eufórico aqui Se quer para poder prestar atenção nisso Cara Isso está muito bom Essa batalha está indo do jeito que eu queria Exatamente Gente Eu acho que eu não tenho itens de taroucagem para todo mundo Eu devo ter visto coisas Cara Seria muito bom se a gente tivesse um taroucagem aqui para todo mundo Bom Eu tenho um beat se eu quiser usar Mas eu não preciso me preocupar muito com isso agora Não é? Nós estamos em uma boa situação Eu posso apenas ir devagar mesmo Em vez dos itens que eu tenho para poder usar contra ele Quer saber? Não Quer saber? Vamos apenas focar em derrotar esse cara logo de uma vez Eu vou usar o Raccoon aqui para poder diminuir sua defesa mais uma vez Ele não tem mais para onde correr Makoto Eu posso curar o Ryuji Mas eu sei o que está vindo aí nos próximos turnos Então talvez eu devesse curar apenas o Joker Apenas para garantir Eu não sei o que de dano posso tomar aqui agora Então Dormina Aliás eu sei o dano que eu vou tomar Eu só não sei se vai ser o suficiente de HP para aumentar Então vamos diminuir o ataque dele também Rampage agora Três técnicos e mais de cem de dano Maravilha É por isso que você quer usar Buffs e de Bust nessa batalha Junto com Dormina e Dayana Com o Baron Pass agora do Judge Slice Isso vai dar muito dano, minha nossa Agora se preparem para uma chuva de dinheiro Não no bom sentido Você não quer essa chuva para você Por sorte o Ryuji conseguiu tancar isso Eu não sei como Mas nós também Graças a cura que nós demos a nós mesmos Se eu não tivesse feito isso Estaremos em mais lençóis Mas agora A batalha praticamente já acabou Só temos que nos atentar ao HP Que nós vamos tomar de dano aqui Com essa próxima chuva de dinheiro Eu vou aumentar agora também a vida do Ryuji Ou melhor Eu poderia usar apenas o Champions Cup no Ryuji Mas agora foi tarde demais Bom, vamos apenas focar em dar dano nesse cara Eu acho que vai ser uma boa Eu ia usar o Ague WTF, não Adilau Maravilha 121 de dano Cara, ele vai usar mais uma vez no Maked Rain Meu Deus, eu tenho que aguentar isso firme Uou Ok Maravilha, estamos bem O que significa que... Não Meu Deus Melhor timing impossível Pra essa última moeda cair Cara Shiro Eu cito muito por seu dinheiro ter acabado Mas agora É só uma questão de tempo Assim como seu dinheiro Essa batalha também acabou Eu vou apenas focar em deixar meu time bem aqui agora Eu posso aumentar a vida de todo mundo Só por segurança Mas... Pessoalmente Eu já sei como eu quero acabar nessa batalha Então... Eu não sei se eu deixo o Ryuji pra atacar Eu quero deixar ele com pouca vida Pra fazer uma coisa Eu acho que ele tá precisando de empurrãozinho Então toma isso, cara Shiro E agora... Perfeito Cara Era exatamente como eu queria finalizar essa batalha Cara Shiro Se preparem para o Showtime Eu não posso... E se eu não tenho dinheiro... E eu... Oh... Eu sei... Tem ainda dinheiro dentro do Piggytron Eu tenho que voltar para lá Oh... Cache... Cache realmente se calma Na verdade... Espera... O que está acontecendo, Piggytron? Muito bem Level up. A new move? I'd better keep up. Check out this new skill! This new skill suits me. Whoa! A new move! A new move! Kanashiro. I'm not gonna let anyone have it. This is my money. You stole it all from innocent people. Fine. I'll call off the debt. Fine? You're still sounding pretty condescending. You're right. I'm a poor, ugly idiot. How am I supposed to live a normal life like this? It's all because of our society. We people can't lead a happy life, no matter what they do. I'm a victim too, you know? Yeah. None of this is my fault. The more you talk, the more pathetic you sound. I just wanted a place where I could belong. You get back, don't you? Bullshit! All you did was surround yourself with people you could use. Solely for some easy money. And you think you're the only one who's gotta deal with being labeled? Me? And all these other guys? We're all fighting against that! But don't worry. You'll finally have a place you belong. Somewhere you can make amends. For the rest of your life. We're gonna do something about that distorted heart of yours. Free of charge. I'm glad you understand. Now hurry up and return to the real Kaneshiro. Seriously? You guys don't have any tact. Especially with that incredible power. These palaces could net you loads of cash! You could do whatever you wanted to people's hearts! We're not like you! Where do you find meaning in that naive sense of justice? You know, there's already someone out there taking full advantage of what palaces have to offer. What? I'll let you in a little something. There's a criminal using other people's palaces to accomplish whatever they damn well please. They don't care about consequences, psychotic breakdowns, mental shutdowns, anything goes. Is that the same person Madarame's shadow spoke of? Spill it! Who are you talking about? Don't even bother. You are nothing compared to them. Better be careful. A chance encounter with them could prove fatal. We can think about that later. Grab the treasure. There's no time. In that case, we should take that large one. Wait, what? What? The treasure! What's gotten into him? This is so cool! Wow-wee! Being a human is great! It's shiny, shiny gold! You shouldn't throw animals, dammit! Enough already! Let's get it in, everyone! Hurry! Okay, all set! Fine! Wait, there's no road! You guys are so careless! Meow! I think I cracked my ass. On, are you alright? Is yours cracked as well? Of course not! Isn't it supposed to be, though? That's not what I mean! More importantly, it's dangerous for us to just charge out like that! Everyone's staring at us! Thank goodness nobody was hurt! Uh, I wouldn't say nobody. That briefcase! It appears to have been the cause of Morgana's demise. That's not what I meant! Isn't that Kanoshiro's? You mean his treasure? Hey, the light's red! Where should we open it? How about a karaoke? We'd have security cameras to worry about there. Oh, I got the perfect place! That's right! I was just in the mood for some coffee, too. And we need to fix Morgana up. So... warm... This place is oddly calming. Have you learned anything new? It's sealed by a rotary lock. We'll need the combination to open it. Yaaaaaah! A rotary lock, huh? A rotary lock, huh? Hmph. I knew it. How did you get that? I simply memorized the combination. I saw them open and close it so many times, after all. Well, that's... scary. But amazing, too. Oh, that burns! Hey, hurry up and open it! Oh! How much is this? I believe one stack is one million yen. Hmm? One, two, three... Uh, there's 30 of them in here! 30 million yen. Even after splitting it, we still each get 5 million! Holy shit! It's gonna be deluxe pork soup combo for me from here on out! You have to think bigger than that! Not to bring down the excited mood, but does this money look real to you? What? Children's bank! Oh, for real? I guess this represents... how everything he did was an act to make himself seem tough. NOOOOO! Well, hey! At least it feels like we totes busted this case, right? What do you mean? Is busting a case good or bad? Both! To think the reward for the Phantom Thieves is feeling they totes busted the case. How funny! Hold on a second. Even though the contents were nothing more than trash, the case itself is quite nice. Alright then, let's sell it! Glad we got that sorted! By the way, Morgana, have any of your memories returned? No, not at all. Come on! Did that hit to your head make you forget even more? It's easy for you to talk. You're not the one who lost your memories. You have amnesia? Something like that. He does remember searching for treasures, though. Hmph. I hope your memories return soon, then. So, what happens next? First, we wait for Kaneshiro to have his change of heart. Ah, it's gonna be big this time! People are gonna make a huge deal out of it for sure! Hey, you know what Kaneshiro said at the end there? About that criminal using the Metaverse? Yes, I was bothered by that as well. No point mulling over it now. Let's wait and see how Kaneshiro's change of heart goes first. We should probably just lay low for a while. I never thought I'd hear those words coming from you. About my request. How long is it going to take? This incident happened at the school you're supposed to be presiding over. Excuse me, sir? We need to speak with you at once regarding the fishing organization operating out of Shibuya. Okay. I hope you remember who gave you that position to begin with. Our other operative gave us a list of candidates without delay. How different from a certain someone? Yes, of course. Please continue your investigation. I don't understand what you said. I don't understand the situation. Hum... O que será que vai acontecer quando ele mudar o seu coração? Vocês acham que ele vai se entregar? É o que parece. Eu espero que ele fale tudo e abra o jogo para a polícia. Bem, vamos persistir com algumas preocupações na cabeça, mas... Acredito que estamos bem. Bom, nós... Fizemos um bom trabalho no fim das contas. Não é? Nós fomos contra o verdadeiro criminoso dessa vez, afinal. Sim, mas dessa vez roubamos o coração de um verdadeiro criminoso. Eu mal vejo a hora de ver a cara do Aket quando ele vê o noticiário. Honestamente, eu só espero que isso dê mais coragem para as pessoas quando verem o noticiário. Porém, tem só mais uma coisa que está me preocupando um pouco. Está se referindo à pessoa que está usando o metaverse para o mal? Ah, seria imperdoável se realmente tiver alguém fazendo isso. É, vamos pensar nisso depois. Por ora, vamos só esperar a mudança de coração no Karen Shiro. Muito bem. Bom trabalho, pessoal. O que precisamos fazer agora é deixar os resultados virem a passar. E assim, senhoras e senhores, demos um jeito em Junior Kaneshiro. Agora tudo o que nos resta é esperar duas semanas para sua mudança de coração. Até lá, muita coisa vai acontecer, mas... Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito divertido fazer ele. A batalha contra o Karen Shiro é bem tricky, na minha opinião. Mas ver tudo desenrolando do jeito que eu queria foi... Não teve preço, cara. Foi demais. Bom... Eu não vou me estender muito aqui. Eu quero agradecer aos membros do Fenton Team por me apoiarem muito no canal. E em tudo mais. Pessoal, muito obrigado. Em especial, Augusto Pinder, Lobinho Taquinha, Konohandar, Panapop, Jordana Garcia, Yu, Renamamiya, Kaguya Sonokara, Henry Oliveira, Joker Akira, Lice, Panquequinha e Almarcos, o mais novo membro. Bom, pessoal. Eu estou sem palavras. Muito obrigado por todo mundo. E nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Rial. Até mais. E nos vemos no próximo episódio.